Muito bem, estamos de volta aqui para o SBT Amazonas com o nosso programa, com o seu programa Aqui Tem. Pessoal, olha aqui, sempre que você encontra as melhores promoções, os preços mais baixos de Manaus e com certeza aquele produto certo para o seu dia a dia. E que produto, viu gente? Nosso muito obrigado pela sua audiência e pelo seu carinho especial. O que foi? Olha quem está aqui! Rapaz, que susto gostoso! Fala, Marcelão! Toca aqui, rapaz, você bateu no vidro ali, tu meteu o susto agora. Pessoal, você sabe o que eu encontrei agora aqui? O Marcelo, da nossa Super Golfinho Taxi App. E que encontro fantástico! Marcelo, puxa, parabéns, hein? Estou feliz demais de estar com vocês hoje aqui. Na verdade é o seguinte, pessoal, a Golfinho Taxi App não está só aqui não, viu? Está em tudo quanto é canto de Manaus e o Marcelo com a sua equipe, gente, são quantos pontos, Marcelo? 35 pontos, distribuídos em todas as zonas da cidade de Manaus. 35 pontos, gente, é ponto demais! E lógico, você sempre tem o carinho especial que só a Golfinho tem por você. E agora a Golfinho saiu do rádio táxi, né? A Golfinho agora é Taxi App. Pessoal, você baixa o aplicativo na hora. Como é que está essa história, Marcelo? Conta pra gente. Golfinho Taxi App. Você baixa o nosso aplicativo pela plataforma iOS ou Android, lá na loja do Play Store. Taxi Manaus, Golfinho, ou Taxi Golfinho, se você preferir. E baixa o nosso aplicativo. Você vai adquirir as vantagens do agendamento de corrida, do táxi com valores fixos, entendeu? Rota em tempo real. Bacana isso. Não cobramos tarifa dinâmica, nem taxa de cancelamento pela corrida. Então, use a Golfinho, nosso serviço. Temos a exclusividade da faixa azul, entendeu? E agora temos uma novidade, que vamos receber as nossas corridas pelo cartão de crédito através do aplicativo. Do aplicativo. Olha que interessante, gente. Olha, sabe o que é legal a gente falar sobre isso, pessoal? Além da praticidade de usar a faixa azul, o aplicativo te dá a praticidade de você poder ver a rota que você vai tomar. E a sua rota inicial, aquela rota que você traçou junto com o aplicativo. Ele vai seguir aquela rota, não tem que o negócio dar aquela volta, ficar com medo do táxi pra dar aquela volta toda pra ganhar mais dinheiro. Não, é valor fixo. Na hora que você aperta pra chamar o táxi, você já sabe o valor disso e tá tudo certo. E mais, o mais importante, você paga no cartão de crédito agora. Paga no cartão de crédito com valores fixos e já com desconto pelo aplicativo. E lembrando também, viu, gente, você pode pagar pelo PayPal. Quem tem conta no PayPal também pode pagar aqui a Golfinho Táxi App, as corridas com uma praticidade, com um valor mais baixo. Enfim, é novidade incrível. Novidade incrível. Então use o nosso serviço, 24 horas à disposição de vocês. Temos um call center também para melhor atendê-lo, 24 horas. E os telefones são 21 29 8000 e 914 562 32. Agora é o seguinte, pessoal, eu vou sair um pouco da rotina. Vem cá, vem cá. Olha como os carros são, gente. Tudo carro novo, tudo carro bonito, olha que legal. Tudo muito preparado pra que você tenha sempre o melhor atendimento de Manaus e com certeza o melhor preço, né? A melhor viagem e o melhor profissional te atendendo. Profissionais bilíngues, a turma fala francês, espanhol e tal, joga futebol, os caras são astronautas. O povo aqui é tudo assim, lá em cima, não é isso? É isso aí. Os nossos motoristas são todos capacitados e treinados, entendeu? Para atendê-lo com conforto, com segurança e praticidade pelo nosso aplicativo. E vamos voltar à nossa promoção. Opa, peraí, peraí, essa parte me interessa. Essa parte lhe interessa. Sabe por quê, pessoal? Promoção. Eu sei que você gosta de promoção, não gosta? Pois é. E aqui tem o moção gigante do nosso lado aqui. É o nosso promoção de hoje. Eu tô brincando, Marcelo. Aquela promoção que foi campeã mês passado, tá de volta, não é isso? Tá de volta agora no mês das mães pra gente fazer uma promoção legal pra mamãe. Táxi de de volta com tudo pago pela Golfinho. Olha só, trabalhadores, né? Semana passada foi o dia do trabalhador, né? Semana passada foi um dia especial pra nós e tal. E agora esse mês é o mês das mães. Mamães, você merece esse atendimento especial, você merece um presentão. Quem sabe, né? Você já imaginou dar uma volta de táxi na cidade toda, despreocupada com segurança, ar-condicionado, fazendo aquelas compras, por exemplo. Indo ao shopping com os filhos, pegando aquele cineminha, hein? E de volta, de graça, na faixa. Então ligue agora mesmo. Qual é o telefone, Marcelo? 21, 29, 8 mil. O telefone que mais toca no Brasil. Agora é o seguinte, pessoal, as 10 primeiras pessoas que ligarem agora concorrem a esse prêmio maravilhoso com sorteio no próximo sábado. As 10 que ligarem agora no 3, 2, 1, valendo, concorrem a esse prêmio especial. Marcelo, parabéns. Muito obrigado, uma boa tarde a todos e que Deus abençoe a todos vocês e estamos juntos nessa parceria. Pessoal, liga agora, liga agora, liga agora. Golfinho Táxi App é a parceria certa pro seu dia a dia, com segurança, com o melhor preço de Manaus e, lógico, os melhores profissionais. Marcelo, vamos dar uma volta? Vamos dar uma volta. Você me leva ali? Bora. Ó, vem, 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 vem. Vou dar uma volta, pessoal. Vou dar uma volta. Vamos, 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 vamos curtir, lógico. A gente fala tanto dele, isso aqui eu vou curtir, vai. Vambora. Pessoal, pessoal, agora é o seguinte, nós estamos aqui, é sabadão, é dia de cuidar o carro, de cuidar do seu veículo, lógico, dar vida ao seu carro e nós estamos aqui no templo sagrado, não é? Do cuidado do seu carro. Nós estamos aqui no Shopping dos pneus multimarcas, aqui na Cachoeirinha, pessoal. E aqui na Cachoeirinha, o trabalho aqui é excepcional, é excepcional. Vem cá, vem cá, vem cá. São duas lojas, vem novidade por aí, são quatro lojas daqui a pouquinho, mas não posso contar isso agora, não é? Mas são duas lojas hoje oficiais e prepare-se, o grupo está expandindo, está crescendo, vem novidades incríveis por aí, não é isso? Credson, tudo bem? Como é que você está? Tudo jóia? Tudo ótimo, graças a Deus. Olha, eu estava com saudade demais aqui, viu? Daquele picolézinho, aquele atendimento, aquele cafezinho, prazer em te rever. Prazer, todo nosso. E como sempre, a recepção vai ser a mesma, está aí o picolé, está tudo guardadinho à sua disposição. Gente, o Credson pega o seu cliente, pega você e faz assim, ele te trata com todo carinho, com todo amor. E isso é importante demais, né, Credson? É importante que a gente tenha esse tratamento do nosso lojista, do mercado regional. Não, a gente investe bastante em curso com todos os colaboradores nossos, já pra isso mesmo, pra ter um bom atendimento. E nossa parte financeira, a gente faz de tudo, para que o cliente também saia bastante satisfeito com o nosso preço. Agora me contaram um fuxico, me contaram, disse que tudo pro seu carro você encontra aqui, o melhor pneu, o mais barato de Manaus e aqui, isso é verdade? Qualidade, preço baixo, é shopping de finanças. Meu amigo, olha só, olha aqui, aqui na frente nós temos um carro, um carro de, é Fórmula 5? É um Fórmula 4. Fórmula 4, né? Olha que bacana, olha que show, show demais. Pessoal, esse carro tá em exposição aqui, você pode vir aqui e dar uma voltinha, pode entrar dentro aqui, Credson? Pode entrar dentro, tirar foto, pode trazer quem quiser. Dá pra ligar isso aí correndo? Se colocar a bateria e combustível assim, ele tá pronto pra isso. Show de bola, show pros pneus aqui na Praça 14. Aqui é Praça 14, próximo à Cachoeirinha, ele arga ali, do ladinho, né? Bem próximo, mais pro lado da Cachoeirinha. Mais Cachoeirinha. Agora é o seguinte, ó, você gosta de promoção? Você gosta de preço baixo? Tá aqui o homem, esse é o cara pra fazer o preço baixo pra você. Como é que tá aí? Vai lá fora agora na tua casa, rapidinho, olha como é que tá o pneu do teu carro. Tá ruim, eu sei que tá ruim, né? Tempo de chuva, não brinque. Olha, não brinque com a sua vida e nem com a vida da sua família, não é isso, Credson? Não pode brincar, isso é segurança, isso é importante tanto pra quem tá dirigindo o carro, como os terceiros que estão em volta da gente, né? Não pode relaxar com isso, não. Aqui você encontra alinhamento, balanceamento e lógico, tudo. Pneu é aqui, pneu com qualidade de bateria. Agora falando em pneu, tem promoção de pneu, não tem? Mais uma vez, estamos com uma promoção excelente, né? Temos três opções de pneus com preço ótimo demais e era bom vir quanto mais rápido possível que tá pra acabar. Nós temos o pneu 13 a partir de R$ 119, nós temos o pneu 14 a partir de R$ 139. Pera aí, pera aí, o 13 tá quanto? R$ 119 só. Só R$ 119? Muito barato. Eu compravam isso de R$ 280, né? Era um preço absurdo antigamente. Vocês conseguiram fazer aqui um tratamento incrível com o cliente e lógico, baixar mais ainda o preço. Mas em muitos lugares ainda é esse preço, nós aqui temos esse preço. Isso mesmo. Gente, aqui o Shopping Pneus Multimarcas pensa em você, lógico, no seu bolso, não é isso? O Shopping Pneus Multimarcas trabalha sempre com o melhor preço de Manaus, os melhores fornecedores, traz container fechado. Aqui eles fazem tudo pra que você tenha sempre o melhor atendimento e o melhor custo e benefício. Aro 13 tá quanto? Repete pra gente. R$ 119 só. Só R$ 119. Tem mais. Aro 14, é isso mesmo? Tá quanto? Muito barato também. A partir de R$ 139. Só R$ 139. Pessoal, que pneu top. 1,85, 60, roda 14, apenas? R$ 139. É precinho de banana pra você e mais. Atenção, pra você que tem aí um carro com roda 15, esse pneu dá em que carro? 90% dos carros. Olha só. A não ser os mais altos, o SUV, mas o resto tudo ele dá essa medida aí. E tá barato demais também, R$ 159 só. R$ 159, o melhor preço da cidade. Olha só, quanta variedade. Tem roda, tem tudo que você possa imaginar. E mais, bateria Moura é aqui, não é isso? Temos Moura, L.A., Tema Mérida. Nós temos muitas opções de bateria. Nós temos baterias de 60 em pé a partir de R$ 233. Fantástico, pessoal. R$ 233, bateria Moura, bateria com qualidade especial, com certeza, aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas, em dois endereços. Aqui na Cachoeirinha, na rua? Castelo Branco. Castelo Branco com a? Ramos Ferreira. Ok, rua, atenção pessoal, aqui na Cachoeirinha, Castelo Branco, Ramos Ferreira, e lá também no Parque 10. Não é isso, produção? Lá no Parque 10? É na Avenida Tancredo Neves, logo depois do Parque do Mindu. E você pode ligar pra cá também, tá aqui os telefones aqui embaixo, aqui você pode ligar agora. Liga, solicita preço, venha conhecer o Clédio. Muito bem, chupar um picolé com a gente aqui. Chupar um picolézinho. Pessoal, atendimento é top demais aqui, viu? E mais, gente, demais, e mais, e mais, sem sombra de dúvida, além do atendimento, é rápido o trabalho aqui, viu? Chegou, montou, eu sou prova disso, no nosso programa, a gente quase desmonta o meu carro aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas, bota pneu, tira, não sei o que e tal. Enfim, eu saí com o carro, entrei com o carro 2010, saí com o carro 2017 já. Novo, zero. Novo, zero. O que deu pra fazer nossos exemplos. Shopping dos Pneus Multimarcas, parabéns, obrigado, obrigado. Pessoal, é o seguinte, ó, não esqueça então, alinhamento, balanceamento, troca de pneus, e lógico, bateria tudo pro seu carro, é Shopping dos Pneus Multimarcas. Aqui no Aqui Tem, tem Shopping dos Pneus Multimarcas. E no Aqui Tem, tem sempre as melhores dicas pra você economizar, hein? Agora, um breve intervalo, e daqui a pouquinho a gente volta. E no Aqui Tem, tem sempre as melhores dicas pra você economizar, né? E no Aqui Tem.